O arrefecimento da pandemia, nós estamos instalando novamente o governo aqui de forma presencial. É lógico que isso aproxima o governo cada vez mais das pessoas. Nós aqui estamos trabalhando na sede exatamente da nossa Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Vamos ter agendas intensas com prefeitos, com vereadores, com representantes dos movimentos sociais, de diversos segmentos da sociedade. Vamos tratar de pautas muito importantes, desde a questão da agricultura familiar, infraestrutura, saúde, educação. Então, vamos nesta terça-feira, por ocasião da posse dos novos reitores da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, anunciar aqui medidas de caráter histórico, civilizatório, como por exemplo, o projeto de lei 251 de nossa autoria, e aprovado a unanimidade pela Assembleia Legislativa, que eu vou sancionar, que vai por fim a lista tríplice para a escolha de reitores. Com a sanção desse projeto, a partir de agora, é eleição direta e será nomeado aquele ou aquela que foi exatamente o mais votado. Isso não é? A UERN, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Isso não é qualquer coisa. Principalmente nesses tempos autoritários que nós estamos vivendo, no plano nacional, quando o governo federal tem feito intervenções em muitas instituições de ensino superior, inclusive no Rio Grande do Norte. Então, nós vamos sancionar essa lei, repito, e com isso não haverá mais lista tríplice para a escolha dos gestores da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. A outra medida que nós vamos anunciar, essa me emociona, me emociona porque com isso nós estamos realizando um sonho de gerações. A começar por Padre Sater, o idealizador dessa Universidade, que é, nos próximos dias, estarei enviando à Assembleia Legislativa um projeto de lei que vai instituir a tão sonhada, tão esperada, a autonomia financeira da nossa Universidade. Tchau, tchau.